Erva mate é oficialmente patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. O ato de assinatura que registra o sistema cultural e socioambiental da erva mate tradicional foi realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Assinaram o termo o governador do estado, Eduardo Leite, a secretária da cultura, Beatriz Araújo, e o diretor do IPAI, Renato Savoldi. A solenidade contou com a presença e apresentação artística de representantes da etnia Mibiá Guarani, da comunidade Tenondé de Camacuã e distribuição de mudas de erva mate.